Bom dia! São quatro e meia da manhã, a gente tá saindo de viagem, eu e minha mãe, agora de mudança, levando as coisas dela, levando as coisas da lojinha lá pra São Paulo. A gente tá com o carro carregado já. A ideia é chegar nove horas da manhã lá em São Paulo pra poder já subir com as coisas pro apartamento, já montar o ateliê, já limpar o nosso apartamento também, que a gente conseguiu alugar nessas últimas semanas. Você deve ter conferido no vlog e a Therese vai ficar aqui porque ela tem plantão. Já já ela entra nesse plantão e vocês vão acompanhar um vlog bem diferente, um vlog duplo. Enquanto eu vou filmar lá de São Paulo, a Therese vai filmar aqui de Rio Preto. E a gente vai ter esse final de semana a distância meio diferente e trabalhando nas coisas da mudança e da lojinha. Espero que vocês gostem! Bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal, vlog de plantão e vlog de mudança, tudo junto. Tô aqui tomando meu cafezinho, tô indo pro plantão daqui a pouco. Tô no plantão no centro obstétrico, hoje é o meu penúltimo plantão lá. E o Du tá indo pra São Paulo pra poder pegar as chaves do nosso apartamento. A gente já fez um vídeo aqui no canal onde a gente mostrou as visitas que a gente fez lá em São Paulo, nos apartamentos, né? Que a gente tava procurando pra alugar. E a gente já escolheu o nosso apartamento, a gente já fez o contrato, tá tudo certo. E o Du tá indo hoje lá pra São Paulo pra pegar as chaves. E eu não consegui ir, infelizmente, porque eu tô de plantão. Então, a gente teve que se separar. E o Du teve que ir pra São Paulo e eu tive que ficar aqui. Vou passar o final de semana sozinha aqui em Rio Preto. Na verdade, não sozinha, porque meu primo tá aqui em casa também com a gente, né? Tipo, ele tá morando aqui com a gente. Já falei sobre isso em outros vídeos também, porque ele veio trabalhar com a lojinha, né? Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho de como as coisas vão ser do lado daqui. E ele vai mostrar um pouquinho das coisas como vão ser do lado de lá. Então, acompanhem com a gente. Não esqueçam de se inscrever no canal e de já clicar em gostei aqui se você gosta de vlog. Se você gosta dos vídeos aqui no canal, que ajuda a gente bastante, tá bom? E bom dia. Tô saindo agora. Serão 12 horas hoje lá no Centro Estétrico. E eu tô, tipo, no dia seguinte das minhas fotos de formatura, né? Foram ontem. E eu tô muito cansada, gente. Tô cansada. Daí eu também não dormi direito. Porque... Ah, sabe quando você fica muito ansiosa, assim, e aí você vive aquele momento e... Sei lá, você fica meio na adrenalina, assim, sabe? É isso que eu senti. Eu ficava, tipo, revivendo tudo na minha cabeça e não dormi direito. E o Du acordou 4 horas da manhã pra... Não era antes das 4. Pra poder viajar. Daí eu tive que acordar também. E... Me despedir dele, né? E, tipo, acalmar os cachorros, porque os cachorros ficam doidos. Aí... Tô só o pó. Mas... Vamos que vamos. Bom dia pra vocês aí também. Primeira parada. Minha mãe tá ali dentro. A gente parou num posto. Um posto muito doido. Tem um... Avião. Um carrinho da Hot Wheels aqui. Esse posto é muito doido. Tô aqui, ó. O Cris tá aqui. Um mês vai dar pra ver ele. Cris! Ihuuu! A gente já tá levando os gastos da minha mãe e a mudança dela e da lojinha, né? Devagarinho, porque o carro tá um pouco cheio. Já já a gente chega em São Paulo. A gente deve chegar em São Paulo por volta das 11 horas da manhã, mais ou menos. Vamos lá. Segue a viagem. Acabamos de chegar em São Paulo. Não sei nem se vai estar dando pra ouvir, mas já viemos direto aqui pra imobiliária, onde a gente alugou nosso apartamento. Minha mãe ali, ó. A imobiliária. E a gente veio buscar o contrato. E depois a gente vai seguir pro apartamento da minha mãe, que vai ser o novo ateliê da lojinha. Vamos que tem muita coisa pra fazer ainda hoje. Agora são 1h10 da tarde. Já fui almoçar. Esqueci que eu tava gravando o vlog, gente. Fui almoçar e esqueci de mostrar pra vocês. E se bem que eu tava com a minha amiga, que tá de plantão aqui na emergência pediátrica. E a gente foi almoçar juntas. E eu acho que acabei desconcentrando e esquecendo que eu tava gravando. É, o plantão tá bem tranquilo, assim. Eu tô há um tempinho já. Ai, que susto. Tudo bom? Eu tô vendo você gravar. É, o plantão tá bem tranquilo. O residente veio ver eu gravar. Fiquei com vergonha. Eu tô vermelho agora. É, o plantão tá super tranquilo. E faz um tempinho que eu não tô atendendo. E aí eu vou aproveitar pra dar uma estudada agora. É, acabei, na verdade, de comprar um fogão e um colchão. Lá pro apartamento novo. É, já tava aqui na nossa lista. Tava só precisando fechar a compra. Acabei de fechar a compra. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Aí eu abri meu iPad aqui agora. Também, porque eu vou fazer umas atividades do próximo estágio que eu preciso fazer. E eu não tô conseguindo logar aqui no computador. Esse aqui é o computador, né, que a gente usa, onde a gente vê os prontuários. Mas eu não tô conseguindo logar no Classroom aqui. Então eu vou usar aqui no meu iPad. Agora que eu vi que eu tô toda trabalhada nesse tom aqui, ó. Sino que eu gosto de lilás, na verdade. É meu tom preferido, minha cor preferida é lilás. Mas até minha garrafinha é mais ou menos na mesma cor. Aí eu comprei esse tecladinho, essa capinha que vem teclado e mouse. Eu já até mostrei lá no Instagram. Tem um link lá onde vocês podem comprar também. Paguei 140 reais. E meu iPad virou um computador mesmo, assim. Tipo, eu nunca mais liguei meu computador depois dessa capinha. Eu tenho feito tudo por aqui, né. Tipo, digitar, escrever com a caneta. Enfim, tá bem, bem, bem prático. Bem versátil, assim. Foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Daí eu preciso entrar aqui no Google Classroom. Deixa eu ver onde que é que eu preciso ir. Aqui, Laboratório de Habilidades. Isso aqui que eu preciso fazer. Para o próximo estágio, que eu vou passar agora no Laboratório de Habilidades da Clínica. É o meu penúltimo estágio. Aí eu vou conectar a internet aqui do meu celular. Vou fazer essas atividades aqui agora. De tirar tudo de dentro do carro, colocar lá no apartamento novo da minha mãe. Olha, o carro tá todo desmontado de novo. Só tem um colchão inflável aqui que eu vou usar para dormir hoje. E agora eu tenho que ir para a parte 2, 3, 4. Não sei nem que parte que a gente está mais. Que é acessar a garagem do prédio novo. E começar a colocar as coisas que a gente guardou lá na casa da mãe da Thaís para cá. E, nossa, vai ter trabalho ainda, hein. Pronto. Para começar a outra parte da mudança, que é tirar as caixas que a gente deixou na casa da Sueli e levar lá para o outro apartamento. Então, agora eu estou sozinho. Minha mãe está arrumando lá o cantinho dela. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar tudo aqui dentro. Encher esse carro de novo. Mas o bom é que aqui pertinho é tipo uma rua aqui de distância. E a gente já vai deixar boa parte adiantada já do processo de mudança. Tem coisa nossa aqui. Tem coisa nossa aqui. E tem coisa nossa debaixo dessa cama. A gente ocupou muitos lugares aqui da Sueli. Nossa. Gente, agora eu vou almoçar. São 2h40 da tarde. Eu saí de Rio Preto 4h30. Não, eu saí 5h30 da manhã. Eu acordei às 4h. Só vou almoçar agora, mas está dando tudo certo. O que importa, eu vou almoçar lá na casa da Sueli. Da minha sogra. E a gente depois vai continuar a levar as coisas lá para o outro apartamento. Vamos lá? Olha quem está aqui, mozão. Cadê a sua letra? Vai, mãe. Manda para a Thaís. Oi, vieram ver. Estão achando bonitinho. O que você achou, seu letra? Tira a maçã. O que você achou, Suzinete? Para mandar para a Thaís. Para Thaís, sabido. Atorei. Por hoje, é só. Ainda tem caixa ali. Um monte de roupa. Mas por hoje, da minha parte, é só enfiar tudo no quarto. Encher o colchão inflável. Ir dormir. Ler um livro. Sei lá. Ó. Foi. Como eu falei com a Thaís agora há pouco pelo WhatsApp. Foi um tenso da hora. Da hora porque a gente está resolvendo nossas coisas. A gente está, finalmente, remontando o nosso lar em São Paulo. E momentos de mudança são muito bons para a gente. Deve estar dando um eco aqui, porque o apartamento está todo vazio, né? Ainda não vou mostrar muita coisa. Deixa eu até tampar ali. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos, nos próximos vlogs. Fique ligado aqui no canal. Se você gostou, não deixe de se inscrever. Dá um joinha. Curte, compartilha. Comenta. Me fala o que você achou do dia de hoje, da loucura de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!